Vamos começar então esse momento que eu esperei demais, estou super feliz, super ansiosa, que é arrumar minha mala de noiva. Eu comprei essa mala lindíssima para levar para o salão, para a minha manhã da noiva, eu queria uma mala bonita, espaçosa, que eu conseguisse levar tudo que eu preciso para o salão. E depois eu vou levar essa mala também para a Lua de Mel. E olhem que mala maravilhosa, gente, que eu comprei. Sério, quando eu vi ela foi amor à primeira vista. Ela é muito linda e é ótima porque é um tamanho que não é tão grande e nem tão pequeno, é um tamanho médio, assim, perfeito. Tem esse detalhezinho aqui, ele é todo em couro, marrom. Dá para colocar a alça lateral também aqui, só que eu vou usar com alça de mão mesmo. E linda, gente, olha essa estampa que linda. Ela é dessa marca aqui, Arieto. Essa marca produz bolsas e malas de viagem lindíssimas. Eu não conhecia essa marca, conheci procurando mesmo uma mala. E como eu falei, eu amei de primeira e aí comprei, já faz mais ou menos um mês que eu comprei essa mala, para o meu grande dia. Vejam só que linda, maravilhosa, super elegante, né, que era o que eu queria. E combinando com a mala, tem a necessaire. Olhem que linda a necessaire também, gente. Bem grande, super espaçosa. Cabe muito, olha, bem grandona, gente. Cabe muita coisa dentro. Tem velcro aqui na ponta, dá para carregar assim. E também a mesma alcinha para abrir. Aqui também escrito Arieto. Acabamento impecável, de muita qualidade. Eu achei o preço super acessível. Então assim, amei. Essa vai ser a minha mala e minha necessaire oficiais do dia da noiva e da minha lua de mel, né. E agora eu vou começar a arrumar aqui todas as minhas coisas, né, mostrando para vocês tudo que eu vou levar na minha mala de noiva e na minha necessaire. E depois, né, no domingo ainda eu vou colocar mais coisas na mala que é para levar para a lua de mel. Agora eu vou arrumar para levar para o salão. Vou começar mostrando o roupão, né, o hobby que eu vou usar na minha manhã da noiva lá no salão. Gente, olha a beleza desse hobby. Ele é todo em cetim, nesse tom de champanhe, né, off-white. Belíssimo. É uma camisola bem longa. Ela vai até a altura do pé. E aí vem o hobby por cima, que ele é todo rendado, gente. Todo com aplicação assim, olha. Em flores. Lindo demais. Olha a delicadeza, gente. É tipo um tule rendado. Muito maravilhoso. Aí tem essa manga aqui. Ai, que me apaixonei, assim. O motivo pelo qual eu comprei esse hobby foi também por conta dessa manga linda. Ela tem, né, também, como eu falei, todo hobby é bordado. Tem essa manga bem volumosa. Fica lindo quando veste. Quando eu colocar no salão eu vou filmar para vocês verem como fica no corpo. Mas é maravilhoso. Foi também amor à primeira vista com esse hobby. Aí a beirinha aqui, a bordinha do hobby também é com cetim. Ó, outra manga aqui caída. Todinha bordada, gente. Perfeito demais. E o bordado, ele é tipo um tomzinho de coral, assim. Super delicado. E tem a faixa, né, para amarrar na cintura. Então eu vou ajustar, né, o hobby com a faixa. E é isso. E essa camisola por baixo, ela é de alça. E ela é toda lisa, né, um cetim liso. E vai o detalhe do hobby bordado por cima. Eu amei, gente. Vai ficar elegantíssimo. E combinando, usarei esse chinelinho. Que eu queria muito. Que ele é todo peludinho. Super elegante também. Comprei. É do mesmo tom, tipo um off-white, né, um champanhe, begezinho. E ele é lindo, super confortável, peludinho. Achei bem elegante. Acho que vai convidar bastante com a proposta do hobby. Eu já provei, né, os dois aqui em casa. E ficou lindo. Então esse vai ser o chinelinho. Meu chinelinho de noiva. Super confortável, macio. E eu estarei usando junto com esse hobby maravilhoso. E aí, combinando com o meu hobby, eu comprei pras minhas convidadas, que estarão comigo no salão. Eu comprei hobby pra elas de cetim também, na mesma tonalidade. Porque eu queria todas iguais, né. Elas vão usar um hobby mais curto, no mesmo tom. E eu vou usar a camisola longa com o hobby bordado por cima. Então, apesar de serem tons parecidos, vai dar o destaque pra noiva, né. Por conta do hobby, que é super lindo. E aí, a minha mãe, minhas irmãs, minha sogra e minha cunhada estarão se arrumando comigo no salão. E elas vão usar o hobby champanhe, né. Como eu falei, é mais curto e inteiro liso. Só da cor champanhe mesmo. Então, eu vou colocar na mala também, pra levar lá. E lá no salão eu vou entregar pra elas de presente. Pra elas usarem. Vamos fazer fotos. E acho que vai ficar muito lindo. Olha pra foto. A noiva, né, toda, toda com seu roupão bordado. E as convidadas com roupão liso. Mais curto. Acho que vai ficar muito legal. Já coloquei os hobbies aqui dentro. O meu, né, o das minhas convidadas. Aqui eu coloquei lingerie. E aqui a minha pantufinha no cantinho, por enquanto. Agora, eu vou colocar meu sapato. Mas antes eu vou mostrar pra vocês, né. Resolvi mostrar agora, porque eu não sei se na hora que eu estiver no salão, enfim. No calor do momento eu vou lembrar de mostrar, né, pra vocês. Então, eu resolvi mostrar agora já. E é apenas o sapato mais lindo que vocês verão. Gente, foi o amor à primeira vista. Tirar o papel que vem dentro. Foi o amor à primeira vista. Quando eu vi ele no site, eu me apaixonei. E aí comprei, né. Esse daqui eu comprei faz muito tempo, faz vários meses já. Acho que foi ano passado que eu comprei. Esse é o meu sapato da noiva. Que eu amei. Primeira vez que eu vi, eu já decidi. Esse vai ser o meu sapato. Eu escolhi sapato, né, ao invés de sandália, porque eu acho mais confortável. Me conheço e sei que eu ia sofrer mais de sandália. Meu pé é um pouco sensível, então acho que ia doer mais o meu pé. E eu acho sapato também muito mais elegante, mais clássico, mais chique. Então, por isso que eu escolhi sapato. Ele é branco-branco mesmo. E, tipo, com material ótimo, tipo corino. E eu gostei desse sapato porque o bico dele é fino, mas não é aquele super pontudo. É um bico fino, assim, que eu gosto, que eu acho bonito. O salto dele, salto bloco, confortável. Mas não é aquele bloco super baixinho, é o bloco médio. Muito, muito, muito confortável. E o que eu mais amei nesse sapato é, óbvio, esse detalhe aqui das pérolas. No tornozelo ficam essas pérolas aqui. Que eu me apaixonei, gente. Super lindo, super elegante. Eu vou usar pérolas também nos meus acessórios, então vai combinar. E outro detalhe perfeito é esse laço atrás. Olha isso. Que lindo. Então, quando vai vestir, solta o laço, puxa as pérolas pra frente, veste o pé e depois ajusta com a fita. E as pérolas ficam, né, bem presinhas no tornozelo. E fica o laço lindo atrás. Sério, gente, que sapato perfeito. Ele é muito, muito, muito confortável. Quando eu comprei ele, a primeira coisa que eu fui testar era o conforto, né? E eu fiquei surpresa. Um dos sapatos mais confortáveis que eu já usei. Quando eu vestir no salão, lá, com o vestido, eu vou tentar lembrar de gravar ele no pé pra vocês verem. Mas se eu não lembrar, depois, né, em outro vlog eu coloco só pra vocês verem. Agora eu não vou colocar porque eu tô na correria aqui. Tô atrasada já na arrumação dessa mala. Mas esse é meu sapato de noiva lindo, gente, sério. Fiquei muito impactada. Ah, eu sei que vocês vão perguntar onde eu comprei. Adivinhem? Ele é da Shein, gente. Eu comprei na Shein esse sapato aqui. E não me arrependo, foi uma ótima decisão, uma ótima escolha, porque a qualidade dele é impecável. Esse modelo tem outras cores, tá? Mas eu comprei do branco, né? Pra usar com o meu vestido de noiva, mas eu sei que tem várias outras cores. E ele é lindo, fica perfeito no pé. Vou colocar ele no saquinho de volta pra colocar na mala. Já que falei de pérolas, já vou mostrar meus acessórios pra vocês. São da Bidiu Box, que é uma marca que a gente ama. Nós trabalhamos já tem um tempo aí, uma marca incrível. Quem nos segue no Instagram já viu a gente falando várias vezes da Bidiu Box. E eles me enviaram também, já faz mais ou menos um mês, os acessórios do meu casamento. Eu escolhi todos, né? E nesse conceito de pérola, dourado, que eu acho que combina muito com o noivo, acho muito elegante. Vou mostrar pra vocês as peças que eu escolhi. Eu vou usar anel e brinco só, não vou usar colar, porque com o conceito do meu vestido, eu acho que vai ficar melhor sem colar. Quando vocês verem o vestido, vocês vão entender, vão me dar razão. Então, eu deixei o colo liso, sem nada, e dei destaque pro brinco e pro anel. O anel, belíssimo. Brilha muito e tem essa pérola no meio. Eu achei muito elegante. Quando eu vi, também me apaixonei de primeira. Então, essa foi a minha escolha. Vou usar, óbvio, né? Tá na mão esquerda aqui só pra mostrar pra vocês. Porque eu filmo melhor com a mão direita. Mas ele estará na minha mão direita e na mão esquerda não terá nada, né? Que é a mão que será colocada a aliança. Mas a minha mão direita será esse anel aqui lindo, que eu amei. Usarei esses brincos aqui, que também brilham muito. E tem a pérola. É uma argolinha. Não é uma argolinha. E tem as pedrinhas brilhantes também e a pérola embaixo. Um brinco pequeno, né? Não queria nada grande. Então, eu escolhi um brinco pequeno, bem delicado, bem elegante. Eu já provei o vestido com os acessórios e ficou, assim, impecável. Achei muito chique. Então, essa foi a minha escolha de brincos, combinando com o anel. E eu também vou usar brinquinho no segundo furo, né? Da orelha. E aí, pro segundo furo, eu escolhi só a pérola mesmo, pequenininha, bem delicadinha. E eu coloquei a meia composição. Achei que ficou muito lindo. Então, usarei esses brincos com esse anel perfeito. E essa foi a minha escolha de acessórios. E já que eu mostrei o anel, eu já vou mostrar a minha unha também, que eu fiz ontem. Escolhi essa unha maravilhosa. Eu queria muito esse degradê do tom da pele para o branco. E eu achei que ficou impecável, gente. Deixa eu virar aqui em outra luz. Ah, aqui ficou melhor. Pra vocês enxergarem bem. Olha que perfeito. Ficou bem unha de noiva mesmo. Então, eu fiz esse degradê, né? Só a pontinha branca. E aí, só no dedo que vai a aliança, eu coloquei esse detalhe com folhinhas de ouro. Como se fosse um marmorizado com folhinhas de ouro. Olha a minha outra mão. Que lindo. Eu achei bem lindo, gente. Queria também uma unha clássica, elegante, mas fora do tradicional, né? Então, por isso que eu escolhi esse degradê. E achei que ficou maravilhoso. Olha que lindo, gente. A unha. Esse detalhe da unha. Olha. Nossa, eu amei. E já estou com a unha pronta. Hoje é quinta-feira, né? Então, eu fiz ontem. Quarta-feira já é unha de gel, né? Então, fica bem durinho. Dura bastante dia. E a unha que eu vou usar no casamento, na lua de mel. E eu amei o resultado. Achei que ficou elegantíssimo. Hoje é outro dia. Ontem eu estava gravando bem tarde. Já era bem tarde. Fiquei muito cansada e fui dormir. Então, hoje é sexta-feira, o último dia pré-casamento. E eu vou continuar a arrumação da minha mala, que eu deixei pela metade ontem. Falta a mala necessária ainda. E agora eu vou separar um look para eu colocar na minha mala. Amanhã eu vou levar essa mala aqui para o salão. E aí eu vou para o casamento. E depois do casamento a gente vai direto para o hotel. Então, vai ser a mesma mala que eu vou levar para lá. Então, eu vou separar um look aqui para colocar na mala. Só para eu voltar no domingo para casa. Não para a casa da minha mãe. Para a nossa casa mesmo. A gente vai só passar uma noite lá. Porque na segunda-feira pela manhã a gente vai sair viajar para a nossa lua de mel. Então, se eu vou separar um look para o domingo. Para a gente passar lá no hotel. E para voltar para casa. E como vocês estão vendo, eu recebi muitas peças novas da Lovito. Chegaram essa semana. Eu fiquei muito feliz, né? Porque vou ter peças novas para levar na viagem. São peças lindas demais. Eu não vou mostrar todas elas aqui e abrir. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E não é o foco do vídeo, né? Então, quem quiser ver os looks. Me sigam lá no Instagram. Que provavelmente eu vou postar fotos, vídeos na lua de mel usando as roupas. Mas vou separar aqui algum look para o domingo. E o resto eu vou colocar na outra mala. Que eu vou deixar pronta já para a viagem de lua de mel. E vou finalizar a necessaire agora também. Que está pendente. Outro item que não pode faltar na minha mala da noiva. É lente de contato, gente. Comprei. Chegou semana passada. Gosto bastante dessa marca Soft Lens. É muito confortável. Já usei várias vezes. Então, comprei essa marca que eu sei que é segura. Que meu olho aceita e se adapta bem. Eu abri já para conferir se veio certinho as lentes. Mas veio certinho. Aí até ganhei uma solução de lente de contato. Já tenho um tubo grandão ali guardado. Ganhei mais. Esse daqui é bom para levar na bolsa, né? Por ser pequenininho. E uma casezinha. Que eu vou levar também, né? Para depois guardar nela no hotel. A lente. Porque eu vou tirar da cápsula e colocar direto no olho para o casamento. Aí depois do hotel eu guardo aqui. E é isso. Item indispensável para que eu possa enxergar o noivo no altar. Porque vocês sabem que meu grava bem alto. Eu tenho 4 graus em miopia. Então é impossível não usar lente de contato. E é isso, gente. Vou colocar na mala. Agora vamos para a necessaire de uma vez por todas. Olhem que lindíssimo o que eu vou usar no casamento. Recebi esse kit do Boticário no fim do ano, no Natal. E aí eu guardei, né? Para usar no casamento. Não quis abrir antes. Vou usar esse perfume aqui. O Lily. Ele é lindo, olha. Inclusive acho a embalagem bem noiva. Muito lindo. E o cheiro é maravilhoso. É um cheiro de mulher elegante, assim, sabe? Lindo demais. Eu vou usar esse perfume aqui no casamento. Também vou tirar fotos com ele, né? Que geralmente fazem fotos da noiva com perfume. Vou usar esse daqui. E também vou usar esse creme aqui. Que é a perfeição, gente, de creme. A Rai já usa, tem um tempo. E é maravilhoso. Nossa, a embalagem é super pesada, inclusive. Olha. Lindo demais. Vou levar também para passar antes de colocar o vestido. E também vou levar para a Ludmel, né? Para usar lá. E o creme de mão também. Que eu acho que também vou levar. E esse vai ser o meu kit de creme, hidratante e perfume. Para o casamento. Maravilhoso, né? Claro que estaria de boticário. Marca que a gente trabalha há muitos anos. E que eu tenho muito carinho. E eles estarão comigo no casamento. Necessaire pronta. Gente, coube tudo e mais um pouco aqui. Tamanho ideal. Amei essa necessaire. E eu vou mostrar para vocês tudo que eu estou levando. Lembrando que essa necessaire é para eu levar para o salão. Mas é principalmente para eu levar para o hotel depois. Porque eu vou sair do casamento e vou direto para o hotel, né? Então eu tenho que levar já logo pela manhã. Então tudo que eu estou levando. Aqui eu coloquei um saquinho com algodão. Disco de algodão e cotonete. Para eu tirar a maquiagem depois, né? No hotel. Escova de cabelo. Clássico, né? Aí eu coloquei vários produtinhos aqui que eu amo. Lento de contato. Coloquei aqui dentro também. Estou levando água micelar. Para fazer a minha limpeza facial lá no hotel, né? Depois. Tirar a maquiagem. Pesada. Porque apesar de que eu vou fazer uma maquiagem assim com aspecto natural. Vai muitas camadas de produto, né? Para durar, para resistir a todas as minhas lágrimas que eu vou derramar nesse casamento. Então eu vou levar. Estou levando bastante produto para limpar a pele. Para fazer skincare depois. Então estou levando essa alga micelar da Hidra Bene. Que é maravilhosa essa marca. Hidra Bene é muito boa. Da Hidra Bene também eu estou levando o sabonete líquido. Esse sabonete também é muito bom. Inclusive ele está lacrado. Vou estrear ele nesse fim de semana. Mas eu já usei um outro sabonete. Que é o corporal. E achei maravilhoso. Provavelmente eu vou amar também o facial. Meu demaquilante é bifásico da MAC. Eu uso bastante esse daqui para a região dos olhos. Para remover máscara de cílios. Eu vou usar máscara à prova d'água. Então é muito importante levar um demaquilante bom, né? Bifásico. Esse daqui da MAC é maravilhoso. Então estou levando ele. Hidra Serum da Dylos. Da Alinhamentos. Também vou estrear. Mas a Rai já está usando. E é muito bom. É um serum hidratante. Com niacinamida. Então estou levando só esse serum. Para finalizar o meu skincare. Então levei produtos para limpeza de pele. E aí vou finalizar, né? Passando esse serum aqui. Óleo corporal. Comprei esse daqui. Framboesa Negra da Paixão. Porque eu já vi muitas indicações desse óleo na internet. E realmente o cheiro, gente. É maravilhoso. Um dos cheiros mais gostosos que eu já senti. Comprei esse frasquinho menor só para testar. Porque eu não sou muito dos óleo corporal. Então vai ser uma novidade para mim. O Tony transitando aqui do nada na cama. Arrastando a sua manta. Até no vlog do casamento, gente. Ele vai dar um jeito de aparecer. Que vocês sabem, né? Ele não se aguenta. Olha, gente. Ele estava lá do outro lado da cama. Ele arrastou a manta dele aqui perto. Porque ele realmente gosta de ser o holofote. Voltando. Comprei o frasquinho menor para eu testar. Mas eu tenho que ter esse que eu vou amar. Então estou levando também para eu usar. Na Lourimeu, enfim. Agora a linha Lily, né? Que eu já mostrei para vocês. Coloquei já aqui dentro da necessaire. Ali o creme, enfim. Escova de dente. Que não pode faltar. Olha que linda essa escova, gente. Ela é toda floral, ó. Estampada. Transparente, estampada. Linda, né? E aí eu coloquei aqui shampoo e condicionador. Eu comprei dessa linha que eu já comentei em um vlog com vocês que eu estou apaixonada. Que é a linha Longo dos Sonhos da Euseve. Muito bom. E aí eu fui ontem na farmácia e comprei para eu levar na viagem de lua de mel. Então já deixei nessa necessaire também porque eu vou lavar meu cabelo no hotel, né? Vou lavar meu cabelo no hotel. Depois, né? No domingo. Então para tirar todos os quilos de fixador de cabelo. Preciso de um shampoo, né? Então eu vou levar esse daqui. Que é o meu favorito do momento. E para finalizar, desodorante. Que não pode faltar. Comprei esse daqui ontem também da Nivea. Black and White. Que eu amo. Ele é muito bom. Um dos meus desodorantes favoritos. E eu comprei ele para levar na viagem. Na lua de mel. Provavelmente eu não vou colocar mais nada aqui. Acho que tudo que está aqui é o suficiente. E nesse ser mais que aprovado. Fiquei muito feliz porque coube tudo e ainda sobrou espaço. Então recomendo. Eu vou colocar aqui também no box de informações. O link desse kit da mala da Necessaire. Para quem quiser comprar também. Sério. Maravilhoso. Foi um grande acerto. Ter comprado esse kit. Amei. Olha, gente. Sobra espaço ainda. Meu Deus. Coloquei a Necessaire aqui dentro. Gente, a Necessaire é enorme. E ainda assim ela coube dentro da mala e sobrou espaço. Sério. Eu estou muito feliz com essa compra, gente. Melhor coisa que eu fiz. Melhor investimento. Esse kit aqui. Maravilhoso. E para finalizar, como blogueira que sou, vou colocar o meu tripé para gravar alguns conteúdos lá no salão. Não podia faltar. Porque eu estou com... Gente, olha o Tony de novo. Fica assim engraçado o jeito dele. Meu Deus, Tony. Que necessidade é essa de ser o centro das atenções? Meu Deus. Enfim, coloquei meu tripézinho aqui. O que mais? Eu acho que não estou esquecendo de nada. Vamos fazer no checklist. Necessaire. Sapato. Hobby. Hobby das minhas convidadas. Chinelinho. Ah, eu coloquei aqui embaixo também um saquinho com várias lingeries. E acho que é isso, gente. Acessórios também peguei. Acho que para o salão está tudo aqui. E também para... Ah, eu coloquei o look, né, para eu voltar do hotel no domingo. Acho que coloquei tudo. Bom, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco depois. Vamos fechar a mala. Se eu conseguir fechar com uma mão só, eu consegui. E é isso, gente. Mala para o salão pronta. E é isso. Nossa, gente, meu coração está acelerado. Agora, na sexta-feira, caiu minha ficha mesmo. Sexta-feira, agora, cinco e pouquinho da tarde. Eu e Jonas fizemos várias correrias que a gente tinha de coisas ainda para alinhar. Levar a coisa para lá e para cá, buscar a coisa para lá e para cá. Agora a gente está botando para casa e mais tarde a gente tem ensaio lá no espaço onde vai ser o nosso casamento. Com os pais, páginas, com a guarda de honra. A gente tem ensaio à noite. Estou aqui com o noivo. E aí, amor, está nervoso? Está tranquilo? Um pouco dos dois, na verdade. É uma mistura. Mas está bem, mas está bem. É um misto de emoções. Confesso que eu estou mais tranquila do que eu imaginava que eu estaria. Estou ansiosa, estou nervosa. Mas, assim, bem menos do que eu achei que eu estaria. Tipo, alguns meses atrás, se eu falasse, contasse para mim que eu estaria assim hoje, eu não acreditaria. Então, é isso, gente. O tempo está fechadão. Está bem nublado. Eu acho que amanhã vai estar bem nublado também. Deu uma esfriada. Então, a gente estava comentando agora que a gente não esperava por isso que ia esfriar. Porque a gente vem de dias muito quentes aqui. Desde dezembro, dias muito quentes. E, de repente, do nada choveu e esfriou. Então, acho que amanhã teremos um dia nublado. Mas, na previsão, não está marcando chuva. Então, isso já é maravilhoso. E é isso, gente. O importante é casar. A gente vai estar feliz, independente do tempo que estiver. Mas, igual eu falei para o Jonas, eu prefiro passar um pouquinho de frio do que passar muito calor. Então, por mim, está tudo certo. E é isso. Passamos a pegar vestidos também. Olhem os vestidos. Peguei os vestidos das damas. Spoiler. Da minha sogra também está ali embaixo. Da minha mãe. E de quem mais? Acho que é isso. Que a gente pôr que passei na loja a pegar. Na Encanto. E levamos várias coisas também lá no Quinta Rosé. Que eu precisava levar. Gente, a decoração está ficando linda. Ai, quando a gente chegou lá, eles estavam montando algumas coisas já. E acho que vai ficar incrível. Sério. Vai ficar muito lindo. A Raia vai filmar tudo para vocês amanhã. E é isso, gente. Agora eu ia para casa. Comer alguma coisa. E mais tarde, ensai. A gente chegou aqui. E a decoração está quase finalizada. Eles ainda estão finalizando. Essa mesa aqui vai ser a mesa dos doces. que ficou surreal de linda. Gente, vocês não têm noção. Ó, aqui ainda tem folha que eles estão terminando de pôr. Temos a noiva que chegou e chorou quando entrou. Eu vi muito quando eu vi. Sério. O privilégio de casar de manhã. Você vê a decoração em james. Isso foi incrível. Chorei muito quando eu vi. Ficou... Além do que eu tinha imaginado sonhar. Ficou perfeito, gente. Olha, aqui temos a mesa da família. Que é aquela mesa alongada. 15 pessoas. Estaremos em 15 aqui. Aqui o menu. Ficou muito lindo. Depois a gente mostra para vocês. Não sei se a Sarah já mostrou. Não. Aqui tem a decoração suspensa. Ficou muito linda também. Aqui o pessoal está começando a chegar para o ensaio. Então os guardas de honra, família, damas, espagens. Todo mundo chegando. Aqui nessa mesa grande vai ficar o buffet, né? E aqui os arranjos das mesas também são muito lindos. Olha. Esse aqui é o quadro que vai no cavalete. E aqui é uma foto polaroid gigante que vai ficar no espaço instagramável para o pessoal fazer foto ali dentro. Olha. 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 A mãe do noivo. Cunhado do noivo. Mãe da noiva. Aqui está apagado, mas eles vão montar só amanhã de manhã a parte onde vai ser a cerimônia, mas vai ser aqui embaixo do teto de vidro. Os bancos de madeira. Inclusive são os mesmos bancos de madeira do meu casamento. É um espaço bem grande aqui. Aí lá vai ficar o arco de flores, né? Enfim, aqui vai ser o corredor de entrada. E é ao lado aqui, ó. Daqui já dá para enxergar todo o casamento, né? Porque aqui é tudo de vidro, então é muito lindo isso. Porque aí você tem a visão da festa, enfim. Tudo muito maravilhoso. E eu estava pensando aqui que para a galera entrar vamos ter que vir de dentro, né? Do salão. Se a gente olhar para o lado a gente já vai ver, tipo, a noiva entrando. Nossa, cara, vai ser muito emocionante. E aqui tem a porta de entrada, né? Por onde todo mundo vai entrar. Para chegar na festa, né? Ou pela outra porta ali, que tem uma outra porta grande aqui, ó. Que vai ser para onde a gente vai entrar para a cerimônia. Então também dá para entrar por lá, né? Mas a porta principal é essa aqui, ó. Uma porta vermelha, rústica, muito linda. E daí vai entrar aqui. Aqui vai ficar as lembrancinhas. Aqui vai ficar o telefone do holo retrô. Para depois os convidados estarem deixando mensagens para os noivos, né? E aí aqui já tem a mesa do doce. Não sei se vai ficar aqui. Provavelmente vai ficar aqui o cavaleto com a foto deles, né? Que tem o versículo e a foto deles. Lá no outro canto tem algumas poltronas, enfim, um outro espaço. Ali é o bar. E aqui é onde elas estão ali, é o banheiro. E aqui nessa porta também sai ali para fora. E tem um deck de madeira muito maravilhoso. Que tem uma vista incrível. Aqui fora a gente tem... Quando eu vim com a Aruana aqui na quarta-feira passada, a retrasada, isso aqui estava vazio. E não tinha as carpas. Só que eles enchem e colocam as carpas para o evento. Que eu achei demais. Então aqui está cheio de peixinhos. As crianças vão pirar nesses peixes. E lá a piscina, que vai acabar ficando mais distante de onde vai ser aqui o casamento. Mas vai dar para ficar olhando, apreciando, enfim. De dia, gente. Esse lugar é fantástico. Olha eu lá no espelho. O pessoal começou a ensaiar. Os rapazes que vão ser guardas de honra já estão ensaiando ali o corredor. Está sem luz aqui fora, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Está faltando dois ali que não puderam vir. Mas aqui desse lado vai estar completo também. Igual ao lado de cá. Bom, então para a execução do tapilhaço, esse levantamento, o posto de cerdo, assim de fora. E aí E aí E aí E aí E aí